A yunomi, para os japoneses, é tão importante quanto o machawan. Nessa yunomi, é servido o chá, o chá verde, ou qualquer outro tipo de chá também. É um objeto que você usa o dia todo, a qualquer momento do dia, sozinho, ou você pode tomar o seu chá com seus amigos, com a sua família. É de uso cotidiano, é algo comum que todos têm em casa. Totalmente diferente da tchauam para a cerimônia do chá. Na tchauam para a cerimônia do chá, existe toda uma complexidade, não só no fazer, mas na utilização também, porque ela é feita com muita personalidade, com uma preocupação em reproduzir a natureza. Agora, esta xícara é uma xícara de chá do Ocidente, com alça e com pires. Esse barulho é que os japoneses procuram não fazer quando tomam o seu chá. E é por isso que na yunomi não tem nem alça e nem o pires. E é por isso que a gente vai fazer quando tomam o seu chá. YUNOMI, eu fiz essa yunomi no torno e nesse ponto ela está, nós chamamos de ponto de couro. Acabei de dar o acabamento no torno e é muito importante que eu faça esse pezinho muito bem feito, além desse amassadinho aqui do lado para aconchegar os meus dedos. Mas tudo isso é importante para que eu consiga agarrar muito bem essa xícara, porque dentro de uma yunomi vai um chá. E esse chá normalmente é quente ou é muito quente. Então, para que eu não queime as minhas mãos, eu seguro aqui primeiro e coloco os outros dedos aqui no pezinho. E seguro com a outra mão também. Então, eu vou sorver o chá. Como eu disse, esse é o ponto de couro. Acabei de dar o acabamento. E aqui, então, essa peça já está biscoitada, ou seja, ela já passou pela primeira queima, que é a queima a 800 ou 900 graus. Então, veja o tamanho. Ela já diminui, porque a água já foi queimada. E em seguida, eu esmalto a yunomi e ela vai para o forno. E essa peça foi queimada a 1.300 graus, com cinzas de palha de arroz. Por isso que dá esse tom esbranquiçado também. Então, veja o tamanho e quanto reduz a saída de água, depois as matérias-primas que vão se fundindo e vai, então, diminuindo o tamanho até chegar a este tamanho. Quando eu comecei a estudar para fazer a yunomi, e esse foi um dos primeiros exercícios, além dos exercícios de fazer tchauão, eu aprendi em uma cidade chamada Arita. Então, eu aprendi a fazer as yunomis com os meus mestres, e essas eram as yunomis que eu tinha como referência, as yunomis feitas com porcelana. E também aprendi, naquela época, a fazer esses desenhos com o que os japoneses chamam de gosso, que é um corante underglaze, ou seja, você pinta nesta fase do biscoito e depois a peça é esmaltada, leva um banho de esmalte, vai para o forno novamente e as cores surgem a partir desse método. Então, o primeiro exercício que eu fiz foi fazer essas, essas yunomi, por exemplo, e os meus primeiros exercícios para decorar as peças com gosso foram essas aqui. E a partir dessas amostras, a partir dessa inspiração, é que surgem as minhas yunomis que eu faço hoje. E a partir dessa amostras,